Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus... Amém. Hoje pela manhã, irmãos, nós... Estivemos aqui na Escola Bíblica Dominical para juntos aprendermos a Palavra do Senhor. E Deus falou poderosamente com nossas vidas. Louvar a Deus pelos jovens que fazem parte da cru. Eles são cru só no nome, mas são crentes mesmo, né? Deus abençoe que foram para tão longe para evangelizar, fazer a obra de Deus. Deus abençoe poderosamente. Amém? Que Deus maravilhoso e bom, irmãos. Agradecer a Deus pela vida da irmã Joyce, que, por fim, teve a sua filha. A nossa concepção, irmãos, biológica, é que a fecundação humana ela é feita através de um relacionamento de um homem e uma mulher e que precisa do óvulo e do espermatozoide para haver a fecundação. É sempre o nosso pensamento é esse. Nós não paramos para imaginar como Deus trabalha em uma fecundação. Para a medicina, talvez seja meio complicado entender que metade de útero fica difícil gerar uma criança. e gerou uma criança grande por demais, por ser metade de útero. Acontece que por trás de uma fecundação existe um grande milagre de Deus. E é o próprio Davi que vai dizer Tu me vistes ainda em forme no ventre da minha mãe. E como um arquiteto perito Tu me entristecesse dentro dele. Ou seja, Tu me construístes dentro da minha mãe. E Tu me sondaste de um modo tão precioso e maravilhoso que eu, desde o ventre da minha mãe, eu nunca posso fugir da Tua presença. Davi nasce e dentro das Suas inconstâncias ele disse se eu pegar a minha cama, o meu leito e colocar nas altas montanhas achando que fugi da Tua presença quando eu chego lá a Tua presença já está me aguardando. Glórias a Jesus. E se eu deixo o monte e desço para o abismo quando eu chego lá quando eu penso que Te deixei na montanha eu chego no abismo a Tua presença já está me aguardando. E se eu deixo o abismo e eu pego a minha cama e coloco lá no horizonte além das águas pensando que Tu ficaste no abismo quando eu chego no horizonte a Tua presença já está lá me aguardando. Para onde fugirei da Tua presença ou de onde me esconderei de Ti? Porque de um modo muito excelente me cercaste por volta e Tu tens sido a minha garantia nesta vida. glórias a Jesus. Que Deus bom, que Deus maravilhoso. hoje pela manhã nós lemos o texto de do Evangelho de João capítulo 11 versículo 5 por favor João capítulo 11 e versículo 5 e o texto diz ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro quem diz amém? um texto um texto irmãos enigmático por que que João não registra o nome de Maria aqui? interessante que ele fala do nome de Marta fala do nome de Lázaro e não fala do nome de Maria ele vai suprimir o nome dela ele vai dizer a sua irmã ele não diz Maria e quando nós lemos esse texto nós entendemos quem tem comunhão com Deus quem tem comunhão com Jesus não precisa muitas vezes ser citado por que não precisa ser citado? por que que está em comunhão com ele como falaram na videira verdadeira a videira nele e ele na videira e a temática dele em João se vocês estiverem enxertados em mim e eu principalmente doutriná-los ele vai aconchegá-los com a sua presença ele não só vai lá para comer ele vai lá com outras intenções ele quer ensinar algumas coisas e o incrível de tudo o que é que o que é que Jesus viu em Marta em Maria e ele viu em Lázaro em Maria ele viu uma mulher que faz serviços excelentes e a gente muita vez prega e fala de Marta Marta está cuidando das coisas mas Marta quer servi-lo com excelência ela está preocupada exercer servadamente para oferecer o melhor para Cristo Maria é adoradora ela precisa estreitar a comunhão e Lázaro precisa do milagre assim como nós aqui nesta noite parece-me que o Espírito Santo de Deus direciona o culto para milagre para dizer que ele é o Deus da mulher estéreo que não pode gerar e que ele abre a madre porque não é a medicina que dá a última palavra quem dá é ele que é o doador da vida ele que pode ele que tem é ele que faz se não pode ele realiza se fecha ele abre se é estéreo ele faz ser fecundo para que o nome dele seja glorificado essa mulher é adoradora de Jesus e eu citei aqui na sexta-feira passada uma frase de um grande pregador puritano Thomas Watson e eu mandei os irmãos anotarem e se você quiser anotar também anote a frase dele que é muito interessante a nossa visão de adoração é somente levantar as mãos é fechar os olhos mas a adoração verdadeira é aquela que está além das circunstâncias de nossa vida parece-me que nós só queremos adorar quando nós estamos em um momento alegre mas a verdadeira adoração é quando falta tudo quando não tem expectativa quando não há lugar para acontecer alguma coisa e nós reconhecemos que Deus pode fazer um grande milagre em nossa vida aí ele escreve quando nós oramos quando nós oramos agimos como seres humanos mas quando nós adoramos agimos como os anjos aleluia e os anjos adoram a Deus não para ele fazer alguma coisa adoram a Deus porque ele sempre faz deveria ser o nosso sentimento nesta noite se eu estou precisando eu vou adorar porque ele vai fazer não importa o atestado que recebemos o que o médico fala o que importa é que ele pode que ele tem que ele faz que ele é maravilhoso por isso que nesta noite o verdadeiro adorador é aquele que crê que o milagre pode acontecer o maior exemplo de adoração irmãos é de um homem que perdeu tudo na vida tudo e ele fica com a esperança de uma esposa que vai colocar a decisão dele nas suas mãos e dizer pra ele que ele poderia esquecer-se de Deus eu quero dizer pra você que tem momentos em nossas vidas que nós pensamos que nós deveríamos esquecer de Deus ora Deus não fez nada clama Deus não responde pediu Deus não abriu então a melhor coisa que tem é esquecer de Deus porque este homem perdeu tudo na vida irmãos eu já falei que nós contrários adoração a gente quando perde alguma coisa simples a gente fica murmurando as vezes perdeu o emprego acabou o mundo não acabou nada perdeu alguém da família acabou o mundo não acabou nada o homem já perdeu tudo o que tinha ele perde posição ele perde fama ele perde honra ele perde bens e ele perde filhos num dia só o que é que Jó perde? Jó perdeu muitas coisas irmãos Jó perdeu quinhentas juntas de bois é muita coisa o que é que Jó perde mais? Jó perde quinhentos jumentos de carga Jó perde três mil camelos sete mil ovelhas e para fechar ele perde dez filhos você já imaginou você chegar no funeral dez filhos colocado um lado do outro para você enterrar dez filhos este homem vai entrar em parafuseta não entra Jó capítulo primeiro versículo vinte e versículo vinte e um você quando tiver nessa situação de perder alguma coisa de perder a esperança você vai ler esses dois versículos Jó capítulo primeiro versículo vinte e versículo vinte e um por favor bota na tela então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o que? adorou a Deus e ele disse no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá o Senhor o deu o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor eu queria que você levantasse as suas mãos nesta noite mas levante com força levante com ânimo levante com galhardia e diga bendito seja o nome do Senhor por tudo em minha vida glórias a Jesus aleluia o diabo fica irado com essas coisas Mateus capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7 Jesus está no monte e ele vai proclamar o discurso do monte a pregação do monte Jesus fala das bem-aventuranças Jesus fala de uma pessoa que é a candeia deste mundo Jesus fala do sal da terra Jesus fala da moralidade pessoal de cada um que tem que exceder a dos fariseus e publicanos Jesus fala do perdão aos inimigos Jesus fala das esmolas ele prega o lastro do reino está pregado todo mundo está contente quando Jesus desce do monte a primeira pessoa que ele encontra é um leproso e um dos evangelistas diz que ele está leproso da cabeça aos pés e ele quando vê Jesus ele não podia chegar perto de Jesus os irmãos sabem que a lepra era terrível a lepra ia caindo as partes das pessoas a lepra caia a orelha a lepra cegava as pessoas o leproso andava fedendo demais e tinha que gritar de longe leproso 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 mas ele se aproxima de Jesus e a Bíblia diz que ele se aproxima e adora Jesus e olha para Jesus e diz Senhor se tu podes tu podes me tornar limpo se tu queres Jesus diz sim eu quero ser limpo eu quero que esta voz do leproso ecoe na sua boca nesta noite Senhor se tu podes podes me responder a minha petição nesta noite abra meu ventre cure a minha enfermidade abra a porta de emprego vá na minha casa e resolva aquele problema se tu podes Jesus está dizendo para você sim eu posso vá para casa e receba o milagre nesta noite adoração adoração é algo que supera as circunstâncias Jesus Jesus amava a Marta a sua irmã e amava Lázaro e eu ouvi muito bem nesta manhã que apesar de Jesus amar a morte pode chegar em nossa casa Lázaro morre quatro dias se passam e Marta vai dizer Senhor se tu tivesse aqui o meu irmão não havia morrido e ele disse eu já te disse se tu creres verás a glória de Deus só adora quem crê que o milagre vai acontecer eu queria que você dissesse para o seu irmão nesta noite se você crer você vai ver a glória de Deus esta é a verdadeira adoração irmãos nós não andamos por vista nós andamos por fé e eu quero profetizar nesta noite em nome de Jesus Cristo sono para aqueles que estão depressivos portas abertas nesta noite lares que estão tempestuosos volte a paz em nome de Jesus Cristo caroços enfermidade e qualquer coisa que exista nesta noite em nosso meio seja repreendida em nome de Jesus Cristo a pedra vai ser tirada o defunto vai sair e o nome do eterno vai ser glorificado se você crer você vai ver a glória de Deus aleluia aleluia essa mulher vai fazer uma coisa talvez louca para a época ela vai dar o melhor para Jesus quando você lê Marcos capítulo 14 Jesus disse o que esta mulher fez vai ser lembrado aonde o evangelho for pregado e a gente fica olhando o que ela fez de tão especial para ser lembrada ela fez algo diferente irmãos a palavra que Jesus usa lá é calos ela fez algo espetacular ela deu o melhor para Jesus ela adorou com o melhor ela guardou aquele frasco de nardo para uma situação especial para um casamento para alguma coisa ela guardou ela juntou dinheiro o ano todinho o dinheiro de um ano de salário e ela vai quebrar e vai ungir Jesus porque ela sabe que o que ela quebra e joga em Jesus ela vai receber muito em troca daquilo ali ela vai receber o refrigério da presença de Jesus na vida dela o nome dela vai ser contado Jesus está esperando que você faça algo espetacular para que o teu milagre seja contado você vai para casa nesta noite prepare-se para voltar para esta tenda e dizer Deus fez algo extraordinário na minha vida por isso que o milagre tem que ser contado anunciado proclamado para que muitos ouçam e digam somente o Senhor é Deus somente o Senhor é Deus fica de pé nesta noite em nome em nome de Jesus o Senhor o Senhor é Deus